Estou falando de cortes de gasto do povo. É isso que está se falando. E é o aumento da arrecadação. Daí vem essa chuva de imposto para cima da gente e os cortes estão tendo o gasto. Agora, vocês já ouviram falar que o Aquilesi já falou, o Planalto já falou, alguém já falou que nós temos 39 ministérios e os Estados Unidos da América tem 14? Alguém já falou isso? 39 ministérios. Com assessores, com o leque assessor, com elevador, com não sei o quê, com luz elétrica, com papel, com consumo. 39 ministérios. Uma fortuna. É. É o fator prevenciário, não sei o quê. É isso e aquilo, 39 ministérios. Todo mundo quer. Não tem ninguém de nada. As fortunas, as grandes fortunas, como eu já disse, tem ninguém de nada. Assim não vai, não vai. Assim não vai. Assim não vai consertar isso. 39 ministérios. O que é isso, não é? Não vai ser. Está todo mundo maluco. Para distribuir venezes, para deputados e para senadores. Aumento de deputados. Agora queriam até votar mulher viajando e tudo. Infelizmente, a situação está tão grave. Os marquinhos aí pararam. Mas a insensibilidade é total. Quer dizer, tem que haver um choque de consciência neste país. Se não é um choque de consciência, não vai. E cada um fica puxando para um lado para roubar mais. Assim não dá. Vai tirar do bolso do outro. O meu não. Assim não dá. Não é possível. Todos temos que participar de um esforço coletivo, de salvação, por conta desse raio desse partido que te pegou na nossa cabeça, dormindo, e está gravando para isso. Bom, e quatro, e quatro. Quatro, né?